Saudações a todos, meu nome é Jesse Real, sou médico, radiologista e patologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde vamos ver mais um caso de Covid-19. Temos aqui uma tomografia computadorizada do tórax e janela de pulmão, cortes no plano axial. Observe já múltiplas opacidades em vidro fosco com aquela morfologia poligonal que a gente tem visto aí com muita frequência. Então bilateral, simétrica, neste caso com uma distribuição bastante difusa. É um acometimento bastante extenso, uma distribuição bastante difusa, mas com certo predomínio nas regiões posteriores. Veja que as regiões anteriores estão um pouco menos acometidas. Agora já aqui no ápice ele acometeu difusamente. Observe aqui na reconstrução MPR coronal, não ficou muito boa porque o paciente respirou durante a aquisição das imagens, mas temos aí as opacidades em vidro fosco, opacidades do tipo pavimentação em mosaico, sempre com aquela morfologia poligonal que demonstra o acometimento dos lóbulos pulmonares secundários. Aqui na reconstrução MPR no plano sagital, o mesmo aspecto. Então um aspecto aí bastante repetitivo desses casos. Ok? Neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.